Sejam bem-vindos a 2023, e eu achei que nada mais justo do que começar esse ano falando sobre pré-requisitos para se tornar comissário aqui no Brasil. Eu separei esse vídeo em cinco passos de coisas que você tem que fazer básicas para poder se tornar um comissário de voo no Brasil, tá? Esse vídeo é focado especialmente e especificamente para aqui no Brasil, tá? Se for em outro lugar, existem outros requisitos aí, outros passos a serem tomados, alguns que não existem, é diferente. Passo número um, que são os requisitos básicos. Então você tem que ter esses requisitos básicos para poder se tornar um comissário de voo. E o primeiro deles é ser brasileiro. Se você quer ser comissário de voo no Brasil, tô enfatizando, porque senão depois fica confuso, a galera confunde. Se você quer ser comissário de voo aqui, você tem que ser brasileiro ou naturalizado brasileiro. O que significa isso? Se você nasceu aqui no Brasil, perfeito, você já é cidadão brasileiro e você pode se tornar comissário aqui. Se você não nasceu no Brasil, se você tem outra cidadania, você também tem que tirar a cidadania brasileira. E eu já voei com algumas pessoas que naturalizaram brasileiros, ou seja, tiraram a cidadania brasileira também, e não é assim tão fácil. Tem até prova de português aí e tem que estudar bastante. Requisito número dois, ter o ensino médio completo. Esses requisitos, eles são todos voltados para o que você precisa ter para poder se eleger. Pode ser que uma seleção ou outra exija a mais. Para você ser comissário, você tem que ter ensino médio completo. Mas pode ser que uma seleção esteja a pedir o ensino superior. Costuma acontecer? Não. Geralmente o ensino superior entra como diferencial. Mas eles podem pedir, como uma forma de eliminar candidatos. De qualquer forma, o que você precisa ter é o ensino médio completo. Você também tem que ter 18 anos completos. Isso para você começar a enviar currículo. Você pode sim fazer o curso já com 16 anos. Mas, como isso é meio que uma exceção à regra que veio depois, não são todas as escolas que aceitam já alunos com 16 anos. A maior parte delas ainda aceita só com 18. Você tem que ter o CMA, que é o Certificado Médico do Aeronauta. É um exame médico. Você tem que fazer esse exame em clínicas credenciadas. Isso você faz geralmente durante o curso de comissário de voo. E esse certificado diz que você tem aptidão física e mental para exercer essa função de comissário de voo. Então você tem que estar com essa certificação também válida. E você tem que ter o curso técnico, que é o curso de comissário de voo. Lembrando, tem muito mais coisa aí para você conseguir uma vaga. Mas aqui é o básico para você poder se tornar um comissário de voo. Claro, você só se torna de fato um comissário de voo depois que você entra em uma empresa, porque aí você tira realmente a carteira de um avião e mostra que você está exercendo a função. Antes disso, você só é capacitado tecnicamente. Mas se você não tem o treinamento de uma empresa... Anyways, não vamos entrar nesse assunto agora porque é complexo. Mas vamos lá, passo número 2. Escolhendo a escola. Gente, não tem outra forma de escolher a escola, porque o Brasil é muito grande, então não tem como eu colocar uma lista de escolas aqui e falar aí, eu sugiro essa ou aquela, porque depende de onde você mora, é Google. Então, curso de comissário de voo, coloca o estado onde você mora. Eu moro em São Paulo, curso de comissário de voo em São Paulo. Vai aparecer lá as escolas que tem no seu estado. Pode ser que no seu estado não tenha. Então, curso de comissário de voo EAD, online. E aí você também vai achar aí um curso para você. Nossa, Marcelo, mas aí tem vários cursos. Como que eu escolho? Preço. Se for presencial, preço. E se for perto da sua casa, comodidades. E se for EAD, preço também. Por quê? Porque no final, nenhuma empresa vai perguntar onde você fez o curso de comissário de voo. A única coisa que importa é você ser aprovado na prova da ANAC. Quem vai te falar, ó, essa pessoa fez o curso, tá tudo certo e ela passou nas competências técnicas, é a prova da ANAC. Então, onde você estudou não vai fazer diferença. Agora, a única coisa que você precisa ter ciência é que essa escola tem que ser credenciada pela ANAC. Então, como é que eu sei? Então tá, fiz a busca no Google e aí você vai entrar no site da ANAC e colocar o nome da sua escola lá, em um lugar do site da ANAC, e vai colocar o nome da escola para ver se a escola é credenciada. É isso. É assim que você vai escolher a sua escola para fazer seu curso de comissário de voo. Não tem outro jeito, tá bom? Aí o passo número 3 para se tornar comissário de voo no Brasil. Passo número 3 é fazer o CMA, que a gente já falou lá atrás, que é o certificado médico do aeronauta. E como é que você faz isso também? Google! Porque é a mesma questão. Tem vários lugares no Brasil inteiro, então você vai colocar lá. CMA São Paulo, para você achar uma clínica credenciada. Antes, esses exames eram feitos em lugares específicos pela Força Aérea. A gente fazia aqui no CMAO, acho que era, que era... Sei lá, era alguma coisa da Força Aérea ou do Exército. Eram eles que emitiam esse CMA, que não chamava CMA na época, mas agora é com clínicas credenciadas também pela ANAC. Então, se é uma clínica credenciada para poder fazer essa certificação, não tem problema. E aí o valor varia muito de estado para estado e de clínica para clínica. Para o inicial, que é o caso de quem está começando aí fazendo o curso, eu já vi variando o preço, para vocês terem uma ideia, de 500 a 1.000, 2.000 reais. É um absurdo a variação, então pesquisem bem. Outra coisa, tem vários exames que vocês vão ter que fazer, e é bom vocês pegarem esse exame, essa lista de exames, com a clínica. Eu acho que eu já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar no final desse vídeo, com todos os exames que tem que ser feitos para o inicial. De qualquer forma, tem clínicas que fazem todos, tem clínicas que não fazem todos, e aí você vai ter que fazer alguns exames de forma particular. Então, quando você achar a sua clínica, é bom você já ver com eles quais exames eles fazem, quais você tem que fazer fora, tá bom? Então, é com uma clínica credenciada da ANAC. Ai, Marcelo, mas eu tenho, não sei, qualquer problema de saúde, um problema de vista, eu tenho o que for, um problema de audição. Então, eu não consigo ser comissário? Só quem vai conseguir te responder qualquer coisa relacionada à questão médica é o médico credenciado pela ANAC. Por que eu te falo isso? Porque se você for procurar a lista de coisas que não podem, vai ter lá várias, mas depende do grau da sua situação. Então, se você não tem certeza, procura uma clínica credenciada e antes de fazer o seu teste, de fato, fala para eles, olha, eu tenho essa situação específica, vale a pena fazer o teste? Eu consigo ser aprovado? Ou não vale a pena? Não tem como. Se eles falarem que não tem como, ainda assim, procura uma segunda e terceira opinião. Vai por mim. Já vi situações aí no passado, e que uma clínica falou que não tinha como, e aí foi lá em outra clínica e tinha assim como. Então, procure opiniões, tá bom? E aí, você faz esses exames e tira o CMA inicial. É isso. Esse é o terceiro passo. Quarto passo são as vagas, propriamente dita. Então, você fez o curso, fez a prova da ANAC. A prova da ANAC eu estou deixando aqui junto do curso, tá? Porque você faz o curso e tem que ser aprovado na ANAC. Só fazer o curso não adianta. Tem que fazer a prova da ANAC também e ser aprovado. Vamos lá, todos os passos de novo. Você tem os requisitos básicos, fez o curso de comissário. Aí, você escolheu a escola onde você queria fazer esse curso, da forma que eu expliquei. Você tirou o seu CMA, fez a prova da ANAC e agora a gente vai procurar as vagas. Como você acha uma vaga para o comissário de voo aqui no Brasil? Entrando no site das empresas e indo lá no trabalho conosco. Então, você vai entrar lá no site da Latam, no site da Azul, no site da Gol. Vai descer a página toda e vai procurar lá embaixo onde tem empresas sobre nós e essas coisas. Vai ter lá um também trabalho conosco. É ali que você vai entrar. Ali vai estar separado entre agente de aeroporto, piloto e comissário de bordo. Ou tripulante de cabine. Vai estar assim. E aí, você vai entrar lá em comissário de voo. E, se tiver vaga aberta, você manda o seu currículo de forma online. E, se não tiver vaga aberta, você vai continuar entrando várias e várias vezes para ver se abre a vaga. Com qual frequência abre a vaga? Qual época do ano? Não tem. Eles abrem a vaga quando eles precisam contratar mais gente. Quando eu fico sabendo de vagas abertas, eu sempre aviso lá no meu Instagram. Então, se você me segue no Instagram, eu provavelmente vou avisar por lá também. E o que já facilita aí essas buscas. Sempre que o pessoal começa... Tem uma vaga aberta e começam a mandar currículos, eles me mandam. Marcelo, abriu vaga de tal lugar. E aí, eu publico para todo mundo ficar sabendo também e a gente poder se ajudar aqui nessa comunidade. E aí, você envia seu currículo online e tem que passar pela seleção. Aí, a seleção é bastante extensa, ela é bastante exigente. E, então, eu sugiro que para você se preparar para a seleção, você assista os vídeos sobre seleção aqui do canal. Tem muito vídeo, tem uma playlist inteira falando só sobre isso. Com muitas dicas que já ajudou muita gente a conseguir a vaga de comissário de voo em várias empresas por aí. Então, assistam, sério. Ajuda muito. E eu também ponho muita dica lá no Instagram. Fora que, quando tem uma seleção acontecendo, eu vou postando as fases da seleção e acompanhando o que está acontecendo e dando dica junto lá no Instagram também. Então, fica a dica aí de eu me seguir no Instagram, porque vai ajudar muito na hora da seleção. Então, passo número 5, que meio que eu já falei, que é assistir todos os meus vídeos e me seguir. Porque isso, com certeza, com certeza, vai fazer diferença para a sua contratação e você aí conquistar a sua vaga. Eu digo isso com propriedade, porque muita gente que me assiste falou, Nossa, Marcelo, eu consegui minha vaga. E foi porque eu assisti seus vídeos, foi porque eu segui suas dicas, foi porque eu assisti suas lives com pessoas aí também credenciadas para falar sobre o assunto, né? Quando eu digo credenciadas, é porque tem experiência. Eu digo, não que está credenciada por um órgão, não. Tem experiência e já tem aí muito tempo falando sobre isso e ajudando a galera aí pela internet. Então, esse é o passo a passo para se tornar comissário aqui no Brasil. Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. Existe algum outro lugar que você queria ser comissário? Deixa aqui nos comentários também, quem sabe eu trago um vídeo aí no futuro. Mas no Brasil é assim que funciona. Tem que fazer o curso, tem que ter 18 anos, tem que ser brasileiro, tem que fazer o CMA. Tem muitas fases. E eu sei que pode ficar confuso, mas aqui eu dei uma organizada para facilitar. Então, um beijo. Boa sorte para quem está começando o curso, para quem já está fazendo o curso, para quem já está fazendo o curso, para quem já está fazendo a prova da ANAC. Boa sorte para quem está procurando vaga, que esse ano abra várias vagas para a gente poder fazer esse mercado aí florescer novamente, não é verdade? Um beijo e até o próximo vídeo.